Vocês vão rir muito com as melhores piadas aqui do canal! Já sapeca o like e bora nessa! O que a panela disse para a pipoca? Eu aqui fritando e você pulando de alegria! Puxa vida! O que o Pires falou para a xícara? Ei, tira esse bumbum quente de cima de mim! O que o Porco Espinho perguntou para o cacto? Mamãe, é você! Por que a girafa tem o pescoço grande? Porque ela tem chulé! Ora as bolas! O que o peixinho disse para a peixinha? Eu estou apaixonado por você! O que o povo disse para Lula? Ah, eu tô molusco! O que é isso? Me dá mais uma chance, vai! Qual é o dinossauro que pensa que é um cachorro? É o Tiranossauro Rex! Pega a bolinha, Rex! Como se chama o dinossauro que foi três vezes campeão de futebol? É o Triceratobis! Triceratobis! Qual é o dentista do dinossauro? É o Tiranodente! Agora eu vou fazer umas piadas de pegadinha com o Etezinho! Etezinho! Qual é a diferença entre a tartaruga, o navio e a família? Puxa vida, vovô! Eu não tenho a menor ideia! Ah, a tartaruga tem o casco em cima! E o navio tem o casco para baixo! Mas vovô, e a família? Ah, a família vai bem, obrigado! Quero ver você acertar essa! O que atravessa o rio com um boi na boca! Caramba, vovôzinho! Tem que ser um bicho muito grande, sei lá, um dinossauro! Nada disso! É o carrapato! O boi atravessa o rio e o carrapato vai mordendo ele! Desanima não, Etezinho! Qual é o bicho que come com o rabo? Que manjo, vovô! Que bicho que come com o rabo, sei lá! Um tamanduá! Que tamanduá o quê? São todos, Etezinho! Cê já viu um bicho tirar o rabo pra comer? Agora a última, Etezinho! Qual é o tipo de sapo que pula mais alto do que um prédio? Que isso, vovôzinho? Deve ser um canguru! Não existe esse tipo de sapo, não! Ai, Etezinho! A resposta é todos, de novo! Cê já viu algum prédio pular? Puxa vida! E a minha lojinha tá recheada de opções! Além dos produtos físicos, temos a famosa chamada de vídeo, os recadinhos personalizados, o vovô de aniversário e até um pôster digital! Ajudem a manter o canal do vovô no ar! É só acessar o site vovomuleque.com que a lojinha tá lá facinho! Quem gostou, se inscreve no canal do vovô pra não perder nenhum vídeo novo! Até quarta-feira, meus amigões!